Senhor Deus, ao encerrar este dia, entrego-te minha vida e meu descanso. Que tua paz encha meu coração e minha mente, afastando todo medo e preocupação. Confio em tua proteção durante esta noite e sempre. Amém. Pai Celestial, à medida que as estrelas iluminam o céu, agradeço-te por mais um dia de vida e por todas as tuas bênçãos. Perdoa-me por meus erros e falhas. Que tua graça me sustente durante a noite e me prepare para um novo amanhecer em tua presença. Amém. Senhor Jesus, ao terminar este dia, venho diante de ti com gratidão em meu coração. Agradeço-te por tua presença constante e por tua graça que me sustentou. Concede-me um sono tranquilo e restaurador, para que eu possa acordar renovado para te servir. Amém. Deus misericordioso, neste momento de quietude e paz, peço-te que estejas comigo enquanto me preparo para dormir. Guarda-me de todo o mal e livra-me de todo o perigo. Que eu possa descansar seguro em teu amor e proteção. Amém. Pai amoroso, ao fechar os olhos para dormir, confio em tua bondade e fidelidade. Guia-me em meus sonhos e pensamentos, para que possa encontrar descanso em tua paz. Que tua luz brilhe sobre mim durante a noite e me acorde com alegria pela manhã. Amém. Senhor da vida, ao terminar mais um dia, peço-te que me concedas um sono tranquilo e reparador. Renova minhas forças durante a noite, para que eu possa enfrentar os desafios do novo dia com coragem e fé. Que tua presença esteja comigo sempre. Amém. Deus de toda a consolação, ao recolher-me para descansar, peço-te que console os que estão sofrendo ao meu redor. Enxuga as lágrimas dos que choram e dá-lhes conforto em sua aflição. Que tua paz os envolva e lhes traga esperança. Amém. Senhor Jesus, ao encerrar este dia, entrego-te minhas preocupações e ansiedades. Ajuda-me a confiar em tua providência e a descansar em tua paz. Que eu possa dormir em tua presença, sabendo que estás sempre comigo. Amém. Pai Celestial, neste momento de silêncio e reflexão, peço-te que me ajudes a perdoar aqueles que me magoaram. Que eu possa deixar para trás o ressentimento e a mágoa, e encontrar a verdadeira liberdade em teu perdão. Amém. Deus de toda graça, ao preparar-me para dormir, agradeço-te por todas as bênçãos que recebi hoje. Que minha alma esteja cheia de gratidão e louvor a ti. Que eu possa descansar em tua graça e acordar renovado para te louvar novamente. Amém. Senhor da sabedoria, ao encerrar este dia, peço-te que me ilumines com teu entendimento. Guia-me em meus sonhos e reflexões, para que eu possa crescer em conhecimento e discernimento. Que minha mente seja renovada em tua verdade durante a noite. Amém. Deus de toda consolação, ao fechar os olhos para dormir, peço-te que consoles os que estão em necessidade ao meu redor. Enxuga as lágrimas dos que sofrem e dá-lhes esperança em tua promessa de amor e salvação. Amém. Pai amoroso, ao terminar este dia, peço-te que abençoes minha família e amigos. Protege-os de todo o mal e guarda-os sob a tua poderosa mão. Que teu amor os envolva durante a noite e lhes conceda um sono tranquilo e reparador. Amém. Senhor Jesus, ao recolher-me para descansar, peço-te que me ajudes a refletir sobre o dia que passou. Revela-me onde falhei e onde acertei, para que eu possa aprender e crescer em tua graça. Que minha vida seja um testemunho do teu amor e poder. Amém. Deus de toda esperança, ao encerrar este dia, confio em tua promessa de um futuro cheio de esperança e prosperidade. Que eu possa dormir em paz, sabendo que estás no controle de todas as coisas. Que tua paz que excede todo entendimento guarde meu coração e minha mente. Amém.